Música 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 Eu estou com um trabalho, vou gravar. Vídeo. Vou gravar um trabalho. Vou gravar um trabalho. Vídeo. 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 O Ficou O Ficou O Ficou A gente já está pular E eu comer um pouco O verão está pular Ficam um pouco E aí A gente já perdeu Ficam um pouco A gente já perdeu O verão está pular Ficam Ficam um pouco A gente já perdreu Não quer ver Que isso já serve Eu não sei Você não vai pra usar O que foi Não é que assim Não estou Ficam 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 É uma coisa muito rápida. É uma coisa muito rápida. Não, não é? Não, não é? Não, não é? É uma coisa rápida. É uma coisa rápida.